Olá, eu sou Liane Bacar, sou terapeuta naturopata e aromaterapeuta Certe Aroma. Estou muito feliz de participar da Conferência Europeia de Naturopatia. Nessa conferência eu vou falar sobre abordagens naturopáticas na ansiedade crônica. Vamos lá? Bem, vamos então começar essa apresentação aqui na Conferência Europeia de Naturopatia onde eu vou falar sobre abordagem naturopática para ansiedade crônica. Como eu disse anteriormente, eu sou terapeuta naturopata e aromaterapeuta Certe Aroma. Eu atuo no Brasil, tenho um curso de formação em aromaterapia clínica e o certificado no meu curso é aceito pela Abrat e também pela Aporte. O objetivo dessa palestra é entender o que é ansiedade crônica, como ela pode afetar a qualidade de vida da pessoa e apresentar aromaterapia e a fitoterapia como estratégias para o tratamento seguro e eficaz. Nessa palestra nós vamos falar então sobre ansiedade normal e ansiedade crônica, quais são as diferenças, os tipos de transtornos de ansiedade, quais são os sinais físicos e emocionais da ansiedade crônica, qual a inter-relação ansiedade, estresse e insônia, que alimentos e hábitos de vida podem ser prejudiciais, que óleos essenciais podem ser utilizados para o alívio da ansiedade, que plantas medicinais podem ser recomendadas para o alívio da ansiedade e estratégias de autocuidado também para controlar essa ansiedade. E o que é a ansiedade? A ansiedade é uma reação emocional normal caracterizada por sentimentos de nervosismo, tensão, medo, apreensão e preocupação. A ansiedade ela faz parte nossa na rotina de vida. É natural a gente se sentir ansioso quando vai dar uma palestra, quando vai fazer uma prova ou quando vai fazer uma viagem para um lugar diferente, para um país diferente. O que a gente tem que avaliar é quando essa ansiedade se torna crônica e começa a atrapalhar a pessoa de realizar suas atividades diárias. E aí que entra então a ansiedade crônica. Na ansiedade crônica a pessoa sente nervosismo, ela tem uma preocupação persistente e excessiva, e isso em relação a atividades ou acontecimentos. Além disso, ela tem dificuldade de controlar essa ansiedade, essa emoção, e por esse motivo afeta a sua qualidade de vida. E é um esgotamento que é tanto físico quanto emocional e que persiste por muito tempo. A ansiedade crônica é um transtorno de ansiedade generalizada, ela está no CID-10 e ela é caracterizada quando ela dura mais de seis meses e quando ela tem uma intensidade e frequência maior do que o esperado por aquela situação. E a terapia cognitivo-comportamental, ela é uma terapia bastante importante também, ela pode ajudar muito, porque ela vai possibilitar novas maneiras de pensar, de se comportar e também de reagir às situações que produzem ansiedade. No CID-10 aparecem algumas diferenças em relação aos tipos de transtornos de ansiedade. Então o transtorno de ansiedade generalizada, é o CID-F41, é caracterizado pela preocupação constante ou por sentimentos de ansiedade extrema. A pessoa com esse distúrbio, ela se preocupa constantemente e está sempre com a sensação geral de que algo ruim vai acontecer. A fobia social também é um transtorno de ansiedade, ela também pode causar ansiedade crônica, porque há uma preocupação excessiva diante de situações sociais cotidianas. Geralmente, a pessoa que possui esse distúrbio tem medo de situações sociais nas quais elas podem, por exemplo, se sentirem constrangidas, ou avaliadas ou julgadas por outras pessoas. A pessoa também pode ter um medo intenso com relação a alguns estímulos específicos, como por exemplo, medo de aranha, medo de cobra, ou medo de um ambiente hospitalar, ou medo de lugares fechados, ou medo de elevador, por exemplo. Outros sinais que também podem demonstrar a fobia social são a dificuldade de fazer amigos, a pessoa querer evitar situações sociais, ela se preocupar dias antes de um evento social acontecer, ou ela se sentir mal ao passar do tempo em um ambiente social. O estresse causado por um trauma, ou o transtorno de estresse pós-traumático, ele se desenvolve após um trauma físico ou emocional grave, e os sintomas incluem flashbacks, ou memórias, ou relembrar aquele trauma, também pesadelos, ou pensamentos assustadores que interferem na rotina diária de uma pessoa por meses ou anos após a experiência traumática ter acontecido. O transtorno de pânico é marcado por um sentimento de terror que invade a pessoa aleatoriamente. Quando a pessoa está com um ataque de pânico, ou numa crise de pânico, ela pode suar, ela pode sentir dor no peito, ela pode ter palpitações. Ela também pode ter a sensação de que está sufocando, ou tendo um ataque cardíaco. E os ataques de pânico, eles geralmente acontecem repetidamente e sem aviso prévio. A aromaterapia pode ajudar muito nesse momento de crise desse ataque de pânico. Mais à frente eu vou falar como. Os sintomas gerais da ansiedade crônica são agitação ou sensação de tensão ou nervosismo, tendência a cansar-se facilmente, dificuldade de concentração, medo, preocupação persistente, irritabilidade, alteração de humor, tensão muscular, tremor, palpitação, distúrbio do sono, insônia, alteração do apetite, diarreia, tontura, sudorese e também desconforto epigástrico. Os sinais físicos, cognitivos e também emocionais incluem inquietação, nervosismo, fadiga, irritabilidade, alteração do humor, dificuldade de concentração, tensão muscular, preocupação excessiva e muitas vezes que não é real, é uma preocupação irrealista, ver perigo em tudo, alterações do sono, sensação de tontura, de falta de ar, taquicardia, insegurança, mas uma insegurança extrema, problemas desistivos e suor frio. E quando essa ansiedade é um problema? Quando ela traz incapacidade de executar as tarefas cotidianas, quando ela causa diminuição de desempenho no trabalho, quando traz isolamento social, quando a pessoa demonstra falta de paciência com o outro, quando também a pessoa tem pensamentos obsessivos constantes, quando as emoções estão à flor da pele e a preocupação é constante. É uma coisa interessante que eu queria conversar, é essa questão do home office que começou na pandemia, onde as pessoas começaram a trabalhar dentro das suas casas, fazer essa rotina de trabalho em casa, ela exige mais concentração e disciplina, então algumas pessoas tiveram um pouco de ansiedade por essa dificuldade de lidar com essa questão de estar em casa, com cônjuge, com filhos, talvez algum outro familiar que mora junto também, talvez algum animal de estimação, e também de conciliar as tarefas da casa, as tarefas domésticas, o cuidado de filhos e a questão do trabalho. Então talvez focar no trabalho em casa pode ser um desafio, pode ser difícil também dividir a atenção entre as tarefas domésticas do trabalho e também pode ser difícil a pessoa se concentrar, porque ela vai ter que não olhar a televisão, não se distrair, não olhar o celular, para ela conseguir focar no trabalho, desempenhar bem o seu trabalho. Então o home office, ele dependendo de como a pessoa consegue lidar com isso, pode sim também ser pelo menos um gatilho de ansiedade, como o passar do tempo pode sim se tornar ansiedade crônica. O ritmo circadiano também tem um papel muito importante, porque a privação do sono, ela pode causar alteração na liberação de hormônios e também de neurotransmissores e isso vai gerar ansiedade. A privação de sono, ela traz consequências na saúde, tanto emocional como cognitiva, a curto e longo prazo, porque a pessoa que não conseguiu descansar à noite, ela vai ficar mais estressada, pode ter alteração de humor, ela vai estar mais cansada, talvez mais impaciente também. E ao mesmo tempo, a privação do sono pode também prejudicar a resposta imunológica. Então, uma das primeiras coisas que a gente faz num atendimento, uma abordagem terapêutica, é verificar como está o sono do interagente e ver como que a gente pode ajudar, então, a melhorar essa qualidade do sono. Outros fatores que também podem estar associados à ansiedade crônica. Fatores genéticos, como o histórico familiar de transtorno de ansiedade, o ambiente, por exemplo, o fim de um relacionamento, vivenciar um evento traumático, por exemplo, um acidente de carro, um terremoto, ou um medo de discursar em público, que pode dar sudorese, temor e até falta de ar. A questão psicológica, do medo de ser julgada, ou além disso, as doenças físicas também podem ser o gatilho ou contribuir para a manutenção da ansiedade crônica, como doenças cardíacas, como a questão do hipertiroidismo, a asma e também o uso de medicamentos ou até drogas. A alimentação também é muito importante. Então, quando chega o interagente, é importante falar com ele sobre como anda a sua alimentação e explicar que sim, tem alguns alimentos que são prejudiciais. O café, por exemplo, contém muita cafeína. Então, é importante a pessoa ver quanto de café ou de outras bebidas que contenham cafeína ela ingere ao dia, para ver se isso pode estar prejudicando o sono dela ou deixando ela mais agitada. Carboidratos simples e ultraprocessados, assim como glúten e laticínios, podem ser geradores de alergia alimentar. Isso também pode gerar má digestão ou até mais irritabilidade e também pode desencadear uma ansiedade porque há um sintoma que não passa. A pessoa se alimenta, tem uma reação alérgica e acaba tendo um desconforto que pode sim gerar uma ansiedade crônica. A questão do álcool, questão também de agrotóxicos e pesticidas. E é importante a gente ressaltar que como consequência da má alimentação, pode dar também um desequilíbrio da flora intestinal, que seria a desbiose intestinal, então a alimentação é um ponto muito importante que a gente tem que conversar também com o nosso interagente para ver como é esse hábito alimentar e o que ele pode fazer para melhorar também a alimentação e assim reduzir os sintomas que estão ligados a essa má alimentação. E como a aromaterapia pode ajudar? Bom, os óleos essenciais, tanto na ilação quanto no uso tópico, eles podem trazer uma redução dos níveis de ansiedade pela interação das moléculas, dos óleos essenciais, com os sistemas do corpo humano. Então a pessoa vai inalar um óleo essencial e vai ter o efeito calmante ou relaxante do óleo essencial que vai trazer o bem-estar. Eu trouxe aqui alguns estudos também que se fala sobre o uso da aromaterapia no alívio da ansiedade. Então vocês têm aí também a tela para poder pesquisar esse estudo. Então foi um estudo que aplicaram 0,5% de óleo essencial de lavanda em 20 gramas de gel neutro, gel base, e também compararam esse óleo de lavanda com óleo de gerânio. E a conclusão, após 60 dias de uso, é que o óleo essencial de lavanda conseguiu diminuir a ansiedade. Então se a gente tiver interesse de aprofundar, é um estudo bem interessante. Achei esse outro estudo também com agora o óleo essencial de ylang-ylang para a ansiedade. Ali também então se viu que o ylang-ylang também tem a ação de diminuir, aliviar a ansiedade e melhorar também a autoestima. E quando eu fui fazer a pesquisa e também estudar para poder fazer essa apresentação, eu então encontrei esses três olhos com ação no sistema nervoso, que são a lavanda, que é muito interessante para a redução da insônia, da depressão e da ansiedade, a bergamota, que também tem uma ação eficaz na redução da ansiedade e do estresse, e a sálvia, que atua para a redução da irritabilidade, da ansiedade e da depressão. Os olhos essenciais que podem ser recomendados, que têm ação sedativa, estimulante, no caso da pessoa se sentir com muita fadiga, muito cansaço, ou também na convalescência, e também com a ação tônica do sistema nervoso e relaxante e calmante, são os olhos ricos em monoterpenos e sesquiterpenos. Então os monoterpenos, eles têm ação antisséptica, analgésica, levemente anti-inflamatória, e eles são muito úteis para estimular o processo depurativo. Os olhos essenciais, alguns olhos que eu citei, que são ricos em monoterpenos, são a laranja doce e amarga, o limão siciliano, o olíbano, a greifruti, junípero e o cipreste. Os sesquiterpenos, eles têm uma ação calmante e relaxante do sistema nervoso, e aqui nessa categoria, nós temos os olhos de lang-lang, patchouli, cedro, gengibre e vetiver. Além desses, a lavanda, que já vimos em estudos e também já vimos que tem uma ação relaxante no sistema nervoso, a camomila romana, que inclusive os dois juntos podem ser utilizados para equilibrar esse lado emocional e para reduzir nervosismo, estresse e ansiedade, o alecrim e o tomilho, o tomilho quimiotipo linalol, que podem ser utilizados para melhorar o foco, a concentração e a memória, a menta e o patchouli, que podem também ajudar a melhorar a concentração, aliviar a ansiedade e o estresse, e o vetiver, que ele descontrai, ele relaxa profundamente, ele é útil também para quem precisa concentrar e equilibrar a sua energia. Aqui no Brasil nós temos o mapa de evidências da efetividade clínica da aromaterapia, é um material muito interessante, que inclusive você consegue encontrar na língua espanhol, portuguesa e inglês, coloquei aí também o link para que você possa acessar, e nesse mapa de evidências é possível a gente ver o óleo essencial, em que órgão, em que sistema, ou em que situação, que disfunção da saúde ele tem atuação, e já temos também, junto com essa informação, qual foi o artigo científico que foi analisado e que trouxe essa informação. Então é um mapa bem interessante de ser utilizado, e que eu acho que quem tem interesse de aprofundar, vale a pena conhecer e também pesquisar o trabalho que foi realizado ali. E é importante também da gente falar que o uso seguro da aromaterapia clínica se dá na inalação e no uso tópico, e que ambos são muito eficazes, porque já tem estudos também que comprovam que os óleos essenciais, ou que as moléculas dos óleos essenciais, são sim depois detectadas no sangue e também na urina. Então você não precisa fazer ingestão de óleo essencial, não precisa ter todo o risco de toxicidade ou de algum dano através desse uso oral, porque você já tem uma ação muito eficaz através da inalação e também do uso tópico. Apresento aqui para vocês também o Laseia, ou Silexan, que teve sua origem na Alemanha, e ele então é a base do óleo essencial de lavanda. Cada cápsula tem duas gotas ou 80mg de lavanda. É uma cápsula de liberação imediata que age através dos receptores de GABA, resultando na ação ansiorítica da droga sem os esfeitos adversos. Coloco aí também a referência do artigo que fala sobre isso. E esse Laseia também pode ser encontrado com o nome de CalAid. Trouxe aqui também uma relação de estudos a respeito desse Laseia, que já começou em 2010. Então temos estudos de 2010, 2012, 2014, 2015, 2017, 2018 e 2019. A fitoterapia também pode ajudar bastante. É bem interessante essa sinergia de recomendação, essa abordagem terapêutica, essa estratégia de fazer uma recomendação de óleos essenciais e também de fitoterápicos ou de plantas medicinais. E as plantas medicinais que têm ação calmante e relaxante são o mulungu, que possui propriedades analgésicas, calmantes e também antispasmódicas. é muito eficaz tratamento de problemas psicológicos que estão ligados ao estresse, ansiedade, agitação, depressão, também para o ataque de pânico, insônia, epilepsia e compulsão devido às suas propriedades antidepressivas, hipnótica, sedativa e tranquilizante. A heriana também é utilizada para ajudar a dormir e ela também tem uma ação calmante em situações estressantes que se ocorrem no dia a dia e ela é utilizada nos tratamentos dos distúrbios de ansiedade. A passiflora ou maracujá, ela também estimula a liberação de hormônios que levam ao relaxamento e a sensação de bem-estar. Ela também atua na insônia, no estresse, na ansiedade e depressão porque ela traz a sensação de bem-estar e isso então ajuda através dos seus componentes primários de alcalóides e flavonoides a agirem no organismo trazendo relaxamento e uma ação também antidepressiva no organismo. Agora só para a gente relembrar que essa questão da ansiedade crônica, ela na realidade são vários fatores que vão se agregando e que vão aumentando também essa ansiedade. Então os hábitos de vida como o sono, o apetite, a alimentação, atividade física, eles contribuem ou não, eles podem piorar ou ajudar a reduzir essa ansiedade. A questão de ação e reação, como que a pessoa age nos seus problemas, como que ela age, como ela entende ou como ela reage quando ela sente medo ou o que ela faz para tentar resolver a dor crônica que ela sente ou a ansiedade crônica que ela sente, como que ela se comporta nesse ambiente, o que ela faz para ajudar a reduzir ou a voltar a ter esse bem-estar. A questão do pensamento, se há uma preocupação muito intensa, essa pessoa tem esperança, essa pessoa é desanimada, então isso também pode colaborar. A questão também dos relacionamentos, desse apoio familiar, de amigos, essa pessoa tem amparo, não tem, a carga toda fica em cima dela ou não, ela consegue dividir também as suas tarefas, as obrigações, então são várias coisas que podem ativar ou manter essa ansiedade crônica. Então quando se faz um atendimento nesse sentido, é importante a gente fazer uma boa anamnese, uma anamnese muito completa e poder conversar com a pessoa de que estratégias ela pode utilizar também no autocuidado dela para ela modificar o estilo de vida dela e conseguir então dormir melhor, se alimentar melhor, ter um pouco mais de atividade física, reduzir talvez o consumo de café, mas assim de buscar fazer escolhas mais saudáveis para poder ajudar a reduzir então essa queixa de ansiedade, principalmente reduzir essa ansiedade crônica. E quais são as estratégias então que a gente pode ensinar para o nosso interagente, são estratégias de autocuidado, respirar calma e lentamente, observar o ambiente ao redor, caminhar ao ar livre, fazer uma pausa, mudar o foco, ele também pode começar a praticar yoga, meditação, dança, ouvir uma música, fazer uma massagem ou também aprender técnicas de relaxamento. E muito importante também a pessoa aceitar que não pode controlar tudo. Para finalizar essa palestra, eu gostaria de trazer esse lembrete que a busca pela manutenção da saúde e do bem-estar é constante, não se tem alta, é um compromisso vitalício consigo mesma que se renova todos os dias, se renova diariamente com as escolhas que cada um de nós faz. E lembre-se também que cada dia é uma nova oportunidade para você recomeçar. Interessar também com o interagente sobre isso, que cada dia é uma oportunidade nova que ele tem para mudar mais algum aspecto da rotina de vida dele, algum hábito dele para ele conseguir ter mais saúde, melhorar o seu bem-estar e também ser mais feliz. Muito obrigada, fico feliz que você ficou comigo aqui até o final dessa palestra e eu espero que essa palestra possa te ajudar a aprimorar a sua vida pessoal e também profissional. Deixo aqui os meus contatos, meu site, meu e-mail, também meu Instagram, muito obrigada e até uma próxima oportunidade.